A gente vai dar continuidade à nossa exposição de hoje, que é intitulada como Siga-me. É um tempo bem propício para essa noite, então a gente deu uma mudada no cronograma para poder casar essa noite com essa passagem. E então, conforme a gente vai andando nessa direção em relação a esse texto, a gente então vai entrar nos elementos e nas imagens acerca da noite e da visão. Então a passagem de hoje foi lida no capítulo 2, a partir do versículo 14. E aí diz assim, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Então a gente vê, logo no começo desse texto, que João estava preso, depois que João foi preso. Alguns de nós conhecemos essa passagem muito bem, ela acontece nos capítulos lá na frente, essa parte que João estava preso e ele pergunta quem é, se aquele era quem ele havia falado. Então a gente vê uma coisa bem detalhada acerca disso. Eu citei da outra vez, é nesse evento lá no capítulo 6, 17 a 28, que João então é preso e logo depois decapitado por chamar a atenção de Herodes, o qual chamou a atenção dele que estava adulterando com sua cunhada. Então é uma passagem bem escabrosa, vamos assim dizer, né? Mas a gente viu a ousadia do profeta em relação a não temer os poderosos, alguém que poderia fazer coisas para o seu próprio corpo, mas ele estava preocupado com o Senhor. Estava preocupado em fazer a vontade do Senhor, seja o que for que precisasse acontecer. E então ele não passa pano, ele não fecha os olhos, ele não finge que nada está acontecendo. Quando está acontecendo, está acontecendo. Então é interessante ver Marcos pontuando logo no começo desse versículo, depois que João foi preso. É uma coisa de chamar a atenção. Outra coisa, fala que Jesus foi para a Galiléia. Jesus gastou uma boa parte do seu ministério na Galiléia. Uma boa parte do seu tempo nessa região, indo para Jerusalém, diante dos eventos e das festas. A Galiléia é um lugar interessante. É um lugar, talvez, muito parecido com Curitiba e a região metropolitana, vamos assim dizer, de população. Então era uma cidade, era um lugar grande, bem populoso. Ficava ao norte da Judéia, em Jerusalém. Então lá os judeus e gentios viviam de forma distinta, cada um no seu lugar. Na linguagem mais popular, cada um no seu quadrado. Não era uma região atrasada. Era uma região assim que as coisas aconteciam com uma certa frequência. É tanto que Jesus se tornou conhecido por ser o Galileu. Porque gastou bastante tempo nesse lugar. Então tinha aí bastante, centenas de aldeias e vilas. Mais ou menos 3 milhões de pessoas naquele lugar. E isso então nos dá um pouquinho de entendimento de onde Jesus estava andando. Imagine a situação. Jesus andando em todos os lugares de Curitiba e todas as coisas acontecendo que a gente leu e ouviu. E lidando com as multidões. Lidando com o pessoal que não gostava dele. Lidando com o pessoal que tinha algo incrível acerca dele. De ter encontrado o Messias, o Salvador. E desejava estar com ele. Então o que Jesus fez no seu ministério. Qual era a prática de Jesus que a gente vê nesse texto? A gente vê no versículo 14 e 15, na parte B do 14. Fala assim que ele estava proclamando as boas novas de Deus. Ele falava que o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus, ele era conhecido por ser um mestre. Ele assim, por ser judeu, era conhecido por ser um rabi. Então um pregador, um mestre, um rabi. Ele pregou, ele ensinou, mas ele trouxe a mensagem do reino de Deus. Mas na forma que não era esperada. O pessoal esperava um reino político. Nós já falamos sobre isso também. E que substituiria essa ocupação opressiva romana. Mas a gente vê o rei humilde sendo aquele que pregava com autoridade. Aquele que curava com autoridade. E ele falava que o tempo é chegado. Interessante, nós temos duas palavras gregas. Que são muito conhecidas no nosso dia a dia. Uma delas é o que nós mais usamos. A palavra cronos. Que é traduzida por tempo cronológico. É o tempo que nós usamos no relógio. E em todos os outros lugares. No computador, no celular. E tem uma outra palavra. Interessante, que é aqui. Que também está traduzida como tempo. E talvez não faz muita parte do nosso dia a dia. Que é a palavra kairós. Que significa tempo estratégico. Ou um tempo oportuno. Um tempo decisivo. Então Jesus estava falando assim. É como se Jesus tivesse assim. Seria algo como a oportunidade está aqui. Não percam. Não deixe passar batido. Essa é a ideia. Desse tempo oportuno. Desse tempo decisivo. Fala que o reino de Deus está próximo. Esse tempo é chegado. Essa oportunidade. Esse negócio de não deixar passar. O próprio Messias estava proclamando essa mensagem. Jesus queria que as pessoas soubessem naquele tempo. E hoje também. Que o reino estava tão perto. Mas tão perto que você podia sentir nas suas mãos. Essa é a realidade da proximidade do reino de Deus. Então para nós ainda hoje. Pensando nesse tempo oportuno. E o reino de Deus agora. É a nossa oportunidade. De não deixarmos passar. Batido esse reino. O evangelho de Marcos. E o resto desse capítulo. Ele vai enfatizar as ações. E os milagres de Jesus. Mas com essa declaração inicial. Marcos nos lembra. Que o foco de Jesus. Do ministério de Jesus. Era o evangelho do reino. E deve ser também. Algo que chame a nossa atenção. E que tenha a nossa devoção. E o nosso tempo. E o que venhamos a fazer. Para o Senhor. O David Guzik. Ele fala assim. Que Jesus era um pregador. Que operava milagres. E não alguém que operava milagres. E que às vezes pregava. Isso é algo muito lindo. Ele não era apenas alguém. Que operava milagres. E de vez em quando pregava. Ele estava constantemente. Proclamando o reino. Estava constantemente. Chamando o povo. Ao entendimento. Da realidade. De que o Messias. Estava no meio deles. E aí então. Ele chama o povo. Ao arrependimento. Jesus prega o evangelho do reino. E o verdadeiro evangelho do reino. Envolve. O se arrepender. Não tem como. Seguir Jesus. Sem se arrepender. Não existe essa forma. Não existe essa possibilidade. E nós temos muitos exemplos disso. Nas escrituras. Ele queria que as pessoas soubessem. Como entrar nesse reino. O qual ele proclamou. Eles não podiam entrar nesse reino. A não ser. Que eles mudassem. Completamente. De direção. Estamos indo nesse caminho. Ah. Nós vamos seguir o Senhor. Nós vamos para o outro lado. Totalmente oposto. Essa é a ideia. Uma observação importante. Acerca desse arrependimento. É que não é um sentimento de remorso. Não é aquela coisa. Assim. Sabe quando dá um ruinzinho na gente. Assim. Que as vezes não produz muita coisa. Não importa o que a gente venha sentir. Nós precisamos mudar de direção. Essa é a ideia. Então qualquer tipo de sentimento. Ele é válido. Com certeza. A gente já falou sobre isso. Eu volto a dizer. Eu amo essa questão. De que o Senhor. Ele sabe lidar com as nossas emoções. Com os nossos sentimentos. E isso não é uma coisa ruim para ele. Mas não é só isso. Requer uma ação. Requer uma mudança de atitude. Para que isso aconteça. É seguido de uma crença. Fala aqui. Para crer. Então a gente precisa crer. A gente precisa acreditar. Que a gente. Nas palavras do Senhor. Acerca do que Ele falou. Que é algo que é muito mais do que um conhecimento. Algo da mente. Tem a ver com esse relacionamento. De confiança. De quem nós temos. Acerca de quem o Senhor é. E aí então. Começa essa parte. A partir do versículo 16. Ele está andando à beira do mar. Então Ele vê Simão. E seu irmão André. Lançando redes ao mar. Pois eram pescadores. Então. Essa não foi a primeira vez. Que Jesus encontrou esse grupo de homens. A gente pode ver. Em João capítulo 1.35. E 4.54. Descreve outros encontros. Parecido com esse. Ou até mesmo esses. Então Ele fala assim. João 14.12. Só para dar uma ilustrada. Acerca disso. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim. Fará também as obras. Que eu tenho realizado. Fará ainda coisas maiores. Do que essas. Porque eu estou indo. Para o Pai. E aí a gente precisa fazer essa ligação. Acerca desse. Desse texto de João 14. Porque isso vai ajudar a gente. Ilustrar. O que quer dizer esse negócio. De que Jesus está chamando esse povo. Para segui-lo. No versículo 17. Voltando para o texto de Marcos. Ele fala assim. E disse Jesus. Sigam-me. E eu os farei pescadores de homens. Jesus. Jesus. Esses três anos e pouco. Que Ele anda na terra. Ele é extremamente intencional. Na formação. Dos seus discípulos. Ele não gasta tempo. Com um monte de coisa. Ele é bem direto. Em relação. Às coisas. Que Ele está ensinando. Para o povo. Que andava com eles. E a formação dos seus discípulos. Ganhar almas. Ser pescadores de homens. Fazia parte do coração. De ser um discípulo. E isso nos faz pensar. Que tipo de discípulo. Nos tornamos. E que tipo de discípulos. Nós estamos fazendo. Eles eram pescadores. Pessoas comuns. Pessoas simples. De estado normal. De popularidade normal. Numa vila normal. No meio de um povo normal. E eu amo isso. Que Jesus poderia. Ter escolhido para o seu time. Como se fosse uma seleção. Ele não faz isso. Os homens fazem isso. Não é verdade? Você quer alguém no seu time. Você quer escolher os melhores. Mas Jesus. Ele sabia do coração. Talvez ele tinha os melhores dos corações. Para ele. Os melhores dos corações. Estava com ele. Para ele. Estava tudo certo. E aí então. Ele vem. Então. Chamando. Sigam-me. Esse convite. Então Jesus mostra. Que o cristianismo. É totalmente sobre. Seguir Jesus. Não é uma coisa. Acadêmica. Ou intelectual. Mas uma coisa de uma vida. De viver para o Senhor. E eu confesso para vocês. Que isso me dá uma coisa agridoce. Em relação a minha pessoa. Em relação a nossa comunidade. Olha o que fala. Mateus capítulo 16. O versículo 24 a 27. Fala assim. Mateus 16. 24 a 27. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser. Seguir-me. Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida. Perderá. Mas quem perder a vida. Por minha causa. O encontrará. Pois o que adiantará. O homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Ou que o homem poderá dar em troca. Da sua alma. Gente. Olha isso aqui. Eu quero gastar. Eu vou terminar nesse negócio aqui. Uma das coisas que eu tenho pensado nesses dias mais do que nunca. É que tipo de ideia. E fundamento e compreensão que foi nos dado. Ou nós distorcemos. Acerca do que quer dizer. Ser alguém que segue a Jesus Cristo. Talvez nós somos enganados. Talvez nós distorcemos. Alguém talvez nos dê uma ideia. De que nós poderíamos ser salvos. E não seguir Jesus Cristo. Porque seguir Jesus Cristo requer outras coisas. Requer estarmos com Ele. Requer nos tornarmos como Ele. E requer praticarmos as suas práticas. Fala aqui o texto. Fala lá em João 14. Que a gente leu. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito. E aí então a gente lida com o cristianismo. Ou qual a gente terceiriza um monte de coisa. E aí então a gente coloca que algumas coisas para algumas pessoas diferentes. Que são, tem os dons e os talentos. Aí a gente, talvez a gente manda dinheiro para alguns lugares. Porque isso liberta o nosso coração do peso do que deveria ser nosso. Eu já falei isso uma vez aqui. Que eu odeio uma frase que é muito normal nas igrejas. Que missões é feita. Você sabe essa daí? É feita. Não, essa daí você sabe galera. É feita com os pés do que vão. O joelho de quem fica. E as mãos do que? Dos que dão, que enviam, coisas do tipo. Isso aí é uma coisa para livrar a gente da nossa responsabilidade, gente. A coisa certa é, missão é feita através daqueles que vão, daqueles que ficam e daqueles que dão. E isso então chama a responsabilidade para a gente. Não é verdade? Eu não sei que tipo de evangelho a gente tem pensado nesse dia. Mas uma verdade é. Se nós quisermos viver a vida que agrada a Deus, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Se nós quisermos seguir o Senhor, acompanhar Ele, nós devemos sim praticar as suas obras. E aqui nesse texto tem um texto polêmico de João 14, 12, que foi lido. Fala assim, que farão coisas ainda maiores do que esta. E aí tem uma discussão que o pessoal acha que é um milagre, um monte de coisa. Fala assim, cara, Jesus fez todos os milagres sem imaginar. Então assim, ninguém vai conseguir fazer mais milagres do que Jesus. Mas a maior obra que a gente tem, que a gente pode anunciar, o Jesus morto e ressurreto. Nenhum outro discípulo antes da morte de Jesus podia proclamar isso. Então não existe obra maior do que a da cruz. E isso é o evangelho. Que Jesus veio, Ele morreu, Ele padeceu na cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos perto de celebrar essa data. Então eu gostaria que pensássemos quais são as razões pelo qual nos fizeram pensar que nós poderíamos ser salvos sem seguir o Senhor. De sem precisar estar com Ele, sem precisar nos tornar como Ele, sem precisar praticar as suas obras. E isso então nos mostrará a qualidade de discípulos que nós somos e que nós queremos ver na nossa comunidade. Imaginem gente, a gente não quer ser uma comunidade o qual a gente vê um evangelho aqui. E aí a gente coloca todas as nossas agendas e coisas nele. E aí a gente espera que tenha um resultado aqui que seja incrível. A gente quer um evangelho de verdade, que daí a gente vai ter um entendimento de que a gente precisa estar com o Senhor, que a gente precisa se tornar como Ele e que a gente precisa praticar as suas obras. E aí então a gente pode fazer uma pergunta. O que eu estou fazendo com as pessoas que o Senhor já colocou na minha vida? O que nós estamos fazendo com aonde eu estou inserido, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no que for? E aí então a nossa resposta vai ser diferente dessa daqui. Porque a gente vai ver o tipo de pessoa que vai estar sendo gerada dentro do evangelho que faz sentido. O evangelho de Jesus Cristo. Amém? Jesus está falando de multiplicação de discípulos. Eu sei que a gente tem muita dificuldade com essa palavra. Teve o G12 que veio aí e tocou o terror, teve um monte de coisa aí, MDF, não sei o que lá. Mas Jesus está falando que o povo dele vai ter muitos frutos. Então se a gente quiser ver frutos que permaneçam, a gente não pode fazer uma coisa que não está alinhada com o próprio Senhor e esperar um resultado diferente. Porque seria extremamente tolice, não é verdade? Você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, essa questão do eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus estava lidando de forma muito formativa com aqueles novos discípulos. Ele estava fazendo sentido de uma forma que eles entendiam. Ele estava vendo essa questão desse chamado ser desenvolvido conforme o tempo, crescendo, amadurecendo. Então ele faz esses primeiros quatro discípulos, depois doze, depois setenta, depois milhares e milhares e mais milhares ao longo do tempo. Um comentarista fala assim, eu farei de vocês, eu farei vocês se tornarem, implicando um processo gradual de formação. E eu já falei sobre isso também. Nós temos uma dificuldade com o que nós chamamos de formação espiritual. E nós imaginamos que nós vamos acordar um dia e nós vamos ser os crentes que Deus deseja que a gente seja. E o exemplo que eu dei da outra vez é que se você tem uma profissão e você estudou muito para ter essa profissão, não é uma coisa muito louca você imaginar que você vai acordar no outro dia o bichão do negócio? Não é muito louco? Então assim, amanhã eu vou acordar doutor, mano. A partir de agora pode me chamar de doutor. Você vai falar, mano, você é louco? Está fumando pedra? Mas na vida cristã parece que a gente entendeu essa coisa assim, tipo assim, cara, eu vou me tornar essa pessoa. Vamos ver conforme a coisa anda. Vou pedir para alguém orar por mim, vou pedir para alguém falar alguma coisa. Não, gente. É formação espiritual. São disciplinas espirituais que fazem parte do nosso cotidiano, que nos leva a orar porque nós amamos Jesus. Que nos leva a ler as escrituras porque nós amamos Jesus. Que nos faz jejuar porque nós entendemos que a nossa fome, a fome do nosso corpo, nos lembra de uma fome maior. E que nós precisamos estar com o Senhor. E também nos lembra também que quando nós podemos comer menos e nós sentimos aquela coisa agradável, sabe? Sabe quando a gente passa do tempo assim, da comida, a gente come demais do que deveria? Eu sei bem o que é isso. Mas quando eu como ali direitinho, é uma coisa incrível. Cara, estou pleno. Então, pessoal, fala que eles estavam preparando as suas redes. E eu termino aqui. Um termo bem usado aqui, bem interessante. Fala assim, no 19 e 20. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Preparando as suas redes. Então, o termo aqui é bem significante. Deriva da mesma palavra que Paulo fala de estar preparado para equipar os santos. Aperfeiçoado. Um dicionário cristão, ele fala dessa palavra como estar equipado, preparado, completo. Pronto para reparar, pronto para se encaixar ou enquadrar. Unir perfeitamente e restaurar. Deus está chamando você e eu. Não para ser mais um a servir na igreja. Ele está chamando você para perto de si. Para se tornar como ele. E praticar as suas obras. E esse é o nosso maior desejo como igreja. Com a equipe pastoral. É o que nós desejamos. Imagina se nossos corações estivessem apaixonados por Jesus. Vivendo cada dia para o Senhor, para a glória dele. Pensar nas pessoas que ele já colocou diante de nós. E sermos bênção para elas. E vivermos cada dia para a glória de Deus. Tenho certeza que é para esse lugar que Deus está nos levando. Tenho certeza que é para esse entendimento que o Senhor está nos levando. De quando nós olharmos para Curitiba. Quando nós olharmos para a realidade do mundo. A gente não pensa em alguém que poderia fazer alguma coisa. Mas que a gente possa pensar. Senhor, o que você quer fazer através de mim? E muitas vezes Deus vai nos levar a orar. E aí, então, talvez Deus vai levantar um grupo de pessoas. Talvez nós vamos nos unir com outro grupo de pessoas. Mas não por terceirizarmos algo que cabe a nós. Mas sim pelo desejo e paixão de ver o Senhor movendo. Na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade. Amém?